O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas retomou as atividades presenciais na última quarta-feira com atendimentos ao público externo em Manaus e no interior do estado Aqui os eleitores podem emitir título eleitoral, primeira e segunda via pagar multa eleitoral e conseguir a emissão da certidão de quitação eleitoral Todos esses serviços estão ocorrendo mediante agendamento tanto pelo telefone pode ser agendado quanto pela internet Nesta etapa é obrigatório o agendamento dos serviços na capital Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral nós ainda não estamos realizando a biometria que não será exigida para a próxima eleição Mas todos os serviços que estão sendo realizados aqui também podem ser feitos pela internet através do site do TRE Os excluídos digitais, que são aqueles que não têm acesso à internet ou aos meios de comunicação podem realizar os agendamentos presencialmente no Balcão Oval que fica na entrada do Fórum Eleitoral Vale ressaltar que os serviços eleitorais atualmente disponibilizados na internet permanecem em pleno funcionamento e que as medidas adotadas pelo TRE visam priorizar os excluídos Essas pessoas, esse atendimento presencial é exclusivamente para os excluídos digitais Quem tem acesso à internet, que pode fazer o seu agendamento pela internet deve proceder a esse agendamento e só vir ao TRE com o agendamento feito O Balcão de Informações é exclusivo para as pessoas que não têm acesso a computador nem à internet Renato aproveitou a volta para regularizar sua situação O atendimento já era a hora de ter voltado Então eu quero parabenizar o TRE do Amazonas, a Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas por esse retorno de uma forma de agendamento e de uma forma cumprindo também a questão do distanciamento social cumprindo todas as regras da Covid-19 para que a gente venha acima de tudo também ter responsabilidade não só como eleitor mas também ter responsabilidade como cidadão brasileiro, como amazonense, uma na hora que eles são Então eu quero parabenizar Obrigado Obrigado Obrigado